Olá, bem-vindo à cidade que é tudo de bom. Nós do Visite São Paulo desejamos que a sua estado aqui seja tudo de bom. Acesse o site visitesaopaulo.com ou participe das redes sociais do São Paulo é tudo de bom. Nelas você encontrará tudo o que está acontecendo em São Paulo durante o seu período aqui em nossa cidade. Aproveite! Queremos agradecer a sua contribuição do Rutex Facultativo, porque é através dela que a nossa fundação trabalha para receber você cada vez melhor. Fique agora com os principais eventos da nossa cidade e tenha uma boa semana e bons negócios! Tchau, tchau! 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 Tchau.